O mestre gato é o senhor E quem esperava? O coelho branco por acaso? Oh não, não, eu não quero coelho Eu quero ir pra casa Mas não há um caminho Naturalmente é porque você não pode Tudo aqui, como vem, é da rainha Mas nunca viu uma rainha? Não viu, nunca viu Oh, mas deve Ela ficará nunca, nunca por você Mas, mas, oh, como vou achá-la? Uns vão por aqui, outros ali Mas quanto a mim, pessoalmente Eu prefiro por aqui Oh, oh 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 Oh, oh 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 Tchau 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 Tchau